Olá Bikers, e aí pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, hoje nós temos essa esportiva aí, belezura, o cara quer aceleração 54, frenagem 60 e alguns reparos, alavanca do guidão, alavanca do guidão, direito esquerdo, pistão 03, punho esquerdo, punho direito, rodamentada, tá difícil não, acredito que nesse vídeo e mais um, a gente já alcance level 19, e aí a gente, aí nós vamos ver o que que vai acontecer né, a próxima moto que nós vamos arrumar, o próximo vídeo é aquela da frente, vamos lá então, pra gente fazer um vídeo mais rápido, acho que é só o pistão mesmo que ele vai até oferecer pra ajudar né, é importante, aceleração tá 42 e frenagem tá 45, tá bom, tá bom, beleza, beleza, então vamos desmontar, punho direito, não, não, punho esquerdo, alavanca do guidão direito, tirar um pouquinho, alavanca, alavanca, punho esquerdo e as alavanca, já foram, roda dentada, corrente, roda dentada, roda dentada, e a gente tem que mexer, roda dentada, mexer lá no, estão, é meu amigo, tem que trabalhar viu, e aí 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 Agora E aí 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 a aceleração para a gente eu sempre esqueço, mas eu acho que eu eu e a aceleração roda orientada clássica alavanca que dá um direito punho esquerdo pistão alavanca que dá um esquerdo punho direito escalamento ele é sofisticado e aí e aí Tchau. 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 Se não consegui tirar 12, né. Ali eu consegui tirar 3 Nele Abriu mais 2 A oito. 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 A oito.